Lá vem Lion, vem fazendo a retomada, tenta vir por dentro Hum, o Joy errou ali também, agora o Lion vai retomar a P2, hein? Tenta fazer a retomada, o Lion faz a ultrapassagem pra cima do Joy Vilela, assume a P2 novamente Assume a P2, o Lion pra cima do Joy Vilela Uma ótima segunda posição mesmo com o lastro aí, o piloto da Aston Martin Ele reassume a primeira posição, o Nico Stavis e o Lion lado a lado Disputando posição, vamos conferir no final da reta Os dois pilotos lado a lado, o Nico deixa pra frear pra lado, Deus me livre Acham que N2 vai ter que ser lado a lado, o Lion faz a manobra Faz a manobra, assume a primeira posição, GWK, Lion, décima quarta volta O vento elite da torre vem no mergulho, vem no mergulho do S do Senna Peg Vem trazendo já, colocando em ponto seu ritmo ali, tem a visita Tem a visita do Gabriel Cap que tenta colocar ali na reta oposta de qualquer maneira Vai tentando forçar ali uma saída Ele pega, ele vem ali na reta oposta, tem a sua situação ameaçada É Corvette contra Corvette É Corvette contra Corvette e olha o elite da torre Ele dá aquela leve retardada ali na ponta de frenagem Mesmo assim, deixa eu ver O Gabriel Cap jogou de lado Tenta colocar por dentro de qualquer maneira Os pilotos estão na insanidade Vem o Gabriel Cap e a curva é favorável pra ele Ele pega, ele vem fazendo laranjinha Vem na sequência de curva 7, vem na sequência de curva 8 Vem no mergulho, olha só Eles já pegam e já vêm ali Vão fazer o contorno agora do Pinheirinho Vai dar uma portada, jogar o cara pra fora Não, eles estão se respeitando e vem de novo na reta De novo na reta, vem o Leon, vem o Nico Os dois pilotos muito próximos É no vácuo, o DJ Suami vai tentar aproveitar em algum momento Tentar ultrapassar, a gente tem triwide pra você Tem triwide pra você acompanhar, pra você conferir Disputa que vale, olha o DJ Suami indo reto Passou reto, o piloto vai voltando Vai causando problemas ali E quem se deu bem nessa foi o Nico Esteves Que conseguiu uma boa vantagem, hein Boa vantagem na volta de 16 Vamos conferir no replay Olha como passa reto o piloto Foi voltando pra pista Acabou O Leon precisou frear pra não causar problemas aí Para os pilotos Partindo pra cima do Flor de Ferro Lion Tudo pode acontecer, inclusive nada O Lion chegando pra cima do Flor Vai tentar fazer a ultrapassagem Olha o Lion Vem por dentro e faz a ultrapassagem o Lion Pra cima do Flor de Ferro Fez a ultrapassagem e assumiu ali a P2 Com a Dogmao vem ali tentando pagar a penalidade de qualquer maneira E o Dogmao no apagar das luzes perde a segunda posição Pro Gabriel Cap Não tinha opção ali Acabou pegando de qualquer maneira Perdeu uma posição, meu amigo Que foi aquilo E o Lion também aqui pra cima do... O Aspcito pra cima do Lion Aqui, ó Dois décimos aqui Olha o Aspcito Será que é agora? Será que é agora? Será que é agora? Forçou o Asp Forçou o Asp Encostou o Lion Tá forçando Lá vem Aspcito Lion Pra chegada Vou se acompanhar ao vivo aqui no canal Da Prime League GT Aspcito Lion Uma chegada eletrizante Asp vem por fora Aspcito vem por fora Lion por dentro Porta com porta Lá vem Lion Aspcito Lion Aspcito é o primeiro Lion Uma da segunda Lion tirou o pé da linha de chegada Atenção 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 Legenda Adriana Zanotto